Essa é a feirinha da Margem da Lagoa. Ela retornou para o lugar que ela iniciou em 2012. Sucesso total. Aqui a comunidade se reúne, muita criança, e agora nós vamos dar uma volta por ela. Zerotada até aqui, muito cachorro, som ao vivo. Essa é um dos marcos da nova administração. É muita barraca de alimentação, barraca de comida. Aqui. Aqui, ó. Música ao vivo. 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 É gente podendo sol, aí ó, é os pais trazendo os filhos. Olha aqui ó, a dolceira mais antiga aqui ó. Aqui é a parte de não alimentação. É gente podendo sol, aí ó, é a parte de não alimentação. É gente podendo sol, aí ó, é a parte de não alimentação. Já vai até na esquina da rua Milton Campo. É gente podendo sol, aí ó, é a parte de não alimentação. É gente podendo sol, aí ó, é a parte de não alimentação. Olha que delícia aqui ó, olha que beleza, as famílias como se fosse um piquenique. É a Lagoa Santa de volta ao passado. Aqui ó, tá encerrando aqui com minhas duas netinhas viu. Tchau. 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 Tchau.